Com a Levis podes ganhar uma viagem em Nova Iorque. Entra em levi.pt e registra-te para participares. Só tens que seguir as instruções e seres o mais rápido. São duas super viagens a Nova Iorque para duas pessoas e roupa da nova coleção da Levis Engineer Jeans tão incrível como esta. Dão-te a máxima liberdade de movimento. São cómodos, diferentes e perfeitos para viver a noite e tomar banhos de um em Nova Iorque. Shhh! Não digas nada a ninguém. Entra em levi.pt. Tchau, tchau.